O que é isso? Olha o dedinho dele. Ficou legal. Que bonitinho. Afasta um pouco. Isso. Bonito. Fala oi, tudo bom? O que é o nome? Eu sou o Rian. Rian. Qual é o teu nome? Rian, fala. Quanto ano você tem? Dois. Fala. Quantos? Mostra, mostra quantos anos você tem. Dois. Mostra o dedinho. Dois. Isso não. Assim é, dois. Dois. Olha pra cá. Quantos anos você tem? Dois.